O animador precisa saber desenhar esse personagem como esses traços que eu fiz aqui, né? Tão simples quanto fazer isso aqui, né? Quer dizer, quase não pensar para desenhar o personagem. Quando ele atinge esse ponto, que é que está pronto o personagem ser levado à animação. Ou seja, você não se preocupa mais em como desenhar o personagem. Você está mais preocupado agora ali com como ele se movimenta. Aí chega uma hora que você movimenta o personagem ali na tela ou no papel como se você estivesse em um ambiente meio virtual. Você consegue facilmente ir enxergando qual a próxima posição que o personagem tem e vai colocando aquele desenho ali, moldando aquele desenho. A gente começa a ver o mundo na ótica do Kuka, né? Então, se tem uma máquina que derruba árvores, ele vê um monstrão gigante que engole as árvores. Os guindastes são dinossauros levantando os prédios. Isso não tinha no loutero original, mas à medida em que a gente tinha uma das certezas que vamos fazer nesse filme, a partir da ótica de um menino, abandonado pelo pai que vive no interior, e em processo de descobrir o mundo que vai abrindo-se para ele lentamente. A gente começa a ver o mundo na ótica do Kuka, né?